Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo o segundo episódio da série do Rafa no Survi... Rafa Surviual Que, gente, o episódio 1 teve só 2 minutos Porque a minha memória tava muito cheia Aí eu escolhi mesmo, tá, gente? Aí, não, escolhi não Aí parou assim, tá? Porque a memória ficou cheia Mas então, tipo, se eu tiver falando alguma coisa e parar o vídeo, acabar É porque a memória tá cheia, tá, gente? Mas eu acho que hoje não vai acontecer isso, tá? No máximo, acho que vai ter uns 5 minutos Tá bom? Se for possível, 7 Eu já fiz um vídeo que tinha 15, 14 minutos Foi um desafio do material Bom, gente, continuando Eu... As primeiras coisas que eu faço É pegar madeira e depois eu fico... Destruindo, não, matando animais Eita, eu vou ter que ir do outro lado Porque tem carvão do outro lado É aqui, né? Por aqui Eu não sei, gente, onde que tem Gente, se eu ficar parado assim, pelo outro lado É por causa que... Eu não sei o que que eu vou falar O que que eu vou ficar falando Eu tenho aqui, eu acho, né? Que eu tenho que fazer uma escadinha Pra depois eu conseguir, pelo menos, né? Conseguir subir Meu... Onde é que tá? Se tiver escuro aí na câmera É porque eu tô no lugar escuro mesmo Tá, gente? Tô falando no Minecraft Minha casa não é escuro Não, minha casa é escuro assim, gente A ovelhinha caiu Nossa, gente Vou pular Eu esqueci que tinha água Tá, gente Nossa Peguei Eu vou fazer Uma picareta de Pedra Primeiro eu sempre faço Terminagem Gente Ah, é falta de pedra mesmo, né? Eu não acredito Meu Eu morri Senhor Jesus Meu Gente, eu não acredito Desculpa, gente Tá bom Foi sem querer, gente Tava tão legal Agora eu não sei mais o lugar Onde eu tava, gente Eu não sei Oh, meu Deus Acho que eu perdi tudo, né? Tá Muito bem Eita, gente Eita, gente Precisa carregar Isso daqui É isso? Precisa carregar Meu tablet Não é o de vocês não, tá, gente? Vou colocar uma fita aqui, né? Tá Beleza, gente Eita, gente Eita Ficou escuro Do nada Eu vou Tentar não morrer agora, gente Porque Não é que eu não vou mal É que eu tô jogando É porque, gente Se vocês acham que eu não vou jogar um jogo assim Não é que eu jogo mal É que eu tô jogando sem volume E tipo Foi um Creeper que me estourou Que me matou Então tipo Eu ouço O barulho do Creeper Aí depois que eu saio correndo Mas eu tô jogando sem volume Você não tem esse balinho Que o Creeper faz? Então Eu não escuto Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Eu vi um Um Nelo de pedra ali atrás Mas não foi Que eu peguei Não sei o que eu encontrei Tava por aqui, gente Se vocês também viam Falta o vídeo aí um pouquinho Antes Que vocês vão ver Que tinha um negócio de pedra Ai Eita De uma vaca De uma vaca Um porco Não 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 Gente Perdi tudo Tudo Mas também Tinha pouca coisa, né Pra falar a verdade Gente Na sobrevivência Eu não Eu não fico morrendo rápido Assim Eu demoro muito tempo Pra morrer Se eu jogar umas 5 horas Eu vou morrer Umas 4 e meia Eu não morro muito fácil Não É porque eu jogo Com volume Mas aí Se eu jogar Com volume Se eu jogar Com volume Aí Pra você Ah, não Esqueleto Eu saio correndo, tá Eu vou sair Da neve Eu não posso Ficar nessa Dimensão Ai Meu Deus Ai Ai Tchau 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 Tchau